E aí, chamas chamas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jeff, só estou aqui para um vídeo diferente hoje Onde eu vou reagir ao rap do Zorro One Piece, Taos, Rap Tributo 17 Bora reagir Sei, no mundo One Piece, quando o cara perde Ele perde a vida, ele é derrotado Ficou um pouco redundante Eu prefiro perder do que morrer Não, eu prefiro morrer do que perder Se você perde, no mundo dos Hanis Você morre, literalmente Tudo bem, o que acontece do Goku se derrotar Porque ele é puxado da batalha Só se for nesse caso Mas o rap é muito bom, muito excelente Aquele negócio que parece assim Prefiro morrer do que perder a vida Me lembrou muito Chaves É muito interessante Muito bom o rap do Taos Muito obrigado pela sugestão de vocês E sem vocês, a gente não é ninguém Muito obrigado por vocês terem assistido E assim como vocês percebem, eu melhorei Da conjuntivite, porque estava Tava tenso Deixo sugestões abaixo, se você viu até o vídeo até aqui Não esqueça de deixar um comentário abaixo Um rap que você quer que eu reaja Beleza? Forte abraço pra vocês Tudo de bom Falows e até mais Tchau 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 Tchau